Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papelário Hardware. Hoje eu trago para vocês um unboxing da Asus Zenpower, que trata-se de uma bateria para você fazer aí algumas cargas no seu celular enquanto você estiver fora de casa ou longe de uma tomada. Então, eu acabei encontrando essa bateria por acaso, estava pesquisando algumas baterias para uma viagem que eu vou fazer e encontrei a Zenpower lá na loja da Asus, comprei diretamente por lá, paguei algo em torno dos R$120 ou R$129 mais o frete, demorou 5 dias e aqui está a Zenpower prata, capacidade de 10.050 mAh, que dependendo da capacidade da sua bateria pode recarregar até 4 vezes ele. No meu caso eu tenho o Zenfone 5, que é um celular que já saiu de linha, mas é um celular que eu acredito que seja muito comum porque vendeu bastante na época dele, ok? Conheça e visite nossos parceiros. Prevenda da GTX 1080 na Performance Solutions, empresa especializada em watercooler custom e importação de hardware sob demanda. Loja South Compa Informática, onde você poderá comprar o seu hardware preferido utilizando o cupom de desconto PEPERAIL. Loja Monkey Custo, empresa especializada em confecção de cabos sleeve customizados. E Heavy Trade Translations, empresa especializada em tradução e legendagem de textos em geral. Chega de conversa, vamos abrir aqui, ela está lacradinha, como vocês podem ver aqui, ó. Vamos tirar aqui a Zenpower. Ela tem o tamanho de apenas um cartão de crédito, como vocês podem ver aqui, ó. Claro que ela é um pouquinho espessa, né? Vamos ver aqui. Olha só. Ela é bem leve, tá pessoal? Ela pesa apenas 215 gramas, realmente, ela é bem levinha, certo? Então, eu escolhi aí na cor prata, nós temos outros modelos e outras cores, inclusive, vou até mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal. Tem também na cor azul, né? Você pode escolher entre várias cores. Esse aqui é o do Alessandro, lá da ASUS. Ele me emprestou aí, valeu Alessandro. Então, aqui ela tem bem claro, ó. 10.050 mA, né? Ela tem uma superfície aí metálica aparentando bastante robustez. Aqui nós temos o ASUS Zenpower, esse aqui é um adesivinho, né? Vamos tirar aqui. E aqui você vai ver um botão, quatro indicadores luminosos, um USB e um micro USB. Vamos ver aqui o que mais tem na embalagem. Tem aqui a garantia e tem o manual de instruções, pra você saber aí certinho o que você pode fazer, como configurar. Isso aqui realmente é muito básico, tá? Mas caso você tenha dúvidas, recomendo que vocês leiam o manual. E claro, pessoal, o cabo USB e micro USB. Então, como que é o funcionamento dela? Você vai conectar o USB aqui, vai pegar o seu celular, não precisa ser apenas o Zenfone, pode ser qualquer celular que tenha essa entrada aqui. Micro, né? Conectou. E aí vai começar a carregar, certo? Aqui já está em 87%. Ele, pelos testes que eu fiz com essa azul aqui, ele carrega bem rápido. Eu fiz um teste pra carregar de 5%, tava quase desligando, até 100%. Ele demorou mais ou menos uma hora e meia a duas horas. Lembrando que isso vai depender de acordo com o seu celular, certo? E de acordo também com o que você estiver mexendo. Se o celular estiver desligado, ele vai carregar mais rápido. Se você estiver mexendo, estiver usando a Lia 3G, estiver usando várias coisas, ele vai carregar um pouquinho mais lento, ok? Então, é isso aí, ó. Se você apertar mais uma vez esse botão, ou se você apenas ficar olhando pra cá, a luzinha vai ficar piscando, indicando que está carregando e indicando a porcentagem da bateria. Nesse caso, 50%. Depois que você carregar o seu celular, você pode carregar a sua bateria. Basta você conectar o cabo aqui no micro USB. Conforme vocês estão vendo aqui, ó. Conecta no micro USB e aí você vai pegar o USB e ligar num desses carregadores de celulares comuns que tenha a entrada USB e conecta aí na tomada. Esse aqui, no caso, é o carregador do Zoom H1. Ressaltando que esse tipo de carregador não vem com aparelho, então só vem o cabo e a própria bateria. E aí você deixa carregando a sua bateria pra fazer outras recargas futuras no seu celular, ok? Então, o Zenpower é um produto que eu recomendo pra vocês, é um produto que eu comprei, que eu testei aí por mais ou menos uma semana e realmente ele cumpre o que ele promete. Funciona muito bem, ele é bem leve, ele cabe aí na palma da sua mão, conforme vocês podem ver aqui, ó. Ele é bem pequeno, cabe no seu bolso, ele é um pouquinho espesso, mas ele não atrapalha. Inclusive, você pode deixar o celular junto com ele, assim, no seu bolso, certo? E os dois aí conectados pra fazer a recarga. Então, gostei do produto e recomendo pra quem está na dúvida ou pra quem está procurando uma bateria externa para o seu celular. Então, grande abraço pra vocês, a gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Paperio Hardware. Fui!